Foi um verdadeiro golpe de teatro. As pedras começaram a cair sobre o palco logo no início do espetáculo dos Nickelback. A principal banda da noite, a atuar pela primeira vez em Portugal, aguentou até aos limites do tolerável. Mas o copo transbordou quando uma garrafa de água voou renta à cabeça do seu vocalista. A gente não tem nenhum de Nickelback no Brasil? A gente não tem nenhum de Nickelback. A gente não tem nenhum de Nickelback no Brasil. Você quer ouvir mais um rock e roll ou quer ir embora? Até a próxima.